Essa é a etapa da Tribuna Livre, representando o setor empresarial. Peço que venha aqui para vocês o Cláudio Melo Freitas, do Fórum Nacional de Atividades de Base Forestal. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o secretário Capobianco e a secretária Marcela. Nós fizemos as reuniões preparatórias, foi aí que eu conheci. Aqui tem veteranos, como foi dito, acho que eu sou aspirante, representando o Fórum Nacional de Atividades de Base Forestal. É o caçula, então, da turma. E gostaria de passar que nós estamos imensamente satisfeitos de fazer parte do CONAMA, porque, mesmo sem participar direto, eu lembro que, desde os meus 15 anos, eu estou ligado direto ao setor de base florestal, e o CONAMA já salvou os nossos negócios em diversas ocasiões com detalhes, porque o CONAMA é muito importante para a sociedade brasileira porque ele vem regulamentar, às vezes, detalhes para não ter confronto de hierarquias Brasil afora, que é PRF, que é IBAMA, que é SEMAS. E, no caso do Mato Grosso, que é controlado pela SEMA, SISFLORA 1.0, essa semana é historicamente duplo, porque vai sair do ar o SISFLORA 1.0, sexta-feira, dia 19, e entrar o SISFLORA 2.0 para cumprir, justamente com o CONAMA, uma instrução normativa para que haja a função plena do SISFLORA 2.0 com DOF mais rastreadibilidade. Mesmo sem participar do CONAMA, eu sempre me considerei um estudioso de todas as instruções normativas, todos os decretos, eu acho que o caminho é regulamentação, é simplificação de processo, é desburocratizar, para incentivar a todos que venham trabalhar de forma legal. Nós somos totalmente contra o setor de base florestal, é totalmente contra o desmatamento na Amazônia. Nós defendemos também o desmatamento zero, e para isso nós temos o projeto de manejo florestal sustentável, que está lá na prática, bastante case de sucesso, e gostaria de convidar a quem queira ver na prática. Nós temos, por exemplo, a Patauá, em Moraes de Almeida, no Pará, que é um exemplo. Também, vários exemplos lá no estado do Mato Grosso, iniciativa privada, e temos, através do CIPEN, que coordena oito sindicatos do setor de base florestal, o Dia na Floresta. Fica o meu convite e agradeço demais de poder representar esse setor da indústria que movimenta economicamente o setor de base florestal, pensando sempre na sustentabilidade ambiental, econômica e social. E nós, através do projeto de manejo florestal sustentável, mostramos na prática que é possível fazer com que isso aconteça. Mas o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA é altamente importante para a sociedade brasileira, e o Brasil é modelo e exemplo no mundo. Muito obrigado.